FALA GALERA Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll Trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez um vídeo de Call of Duty Infinite Warfare No modo Zombies Tô aqui com o Vinicius Exatamente E a gente vai jogar aqui Tentar sobreviver as ondas, né? Fazer os objetivos, vamos lá A gente vai tentar abrir todos os bagulhos É, a gente tem que abrir 4 Tem que abrir 4 portais Que dão acessar um portal geral, né? E daí a gente não passou, mano Mas a gente vai ver o que que tem Esse vídeo Não Esse vídeo provavelmente vai ser bem longo Porque as ondas levam um certo tempo A média de jogo que a gente faz Por exemplo, até a onda número 9 É 12 minutos por aí Então esse vídeo vai ficar um pouco longo Criar jogo Iniciar partida Eu sou o cara de baixo Vinho é o cara de cima Então, vamos lá Beleza, a gente tá aqui Comprei a Railstorm Que é mais recomendável que a M1 Aqui, cês tão vendo? M1, essa arma aqui Literalmente é uma bosta Eu vou ficar com esses dois Desse lado E o Vinho vai ficar com Os dois daquele lado Que dão acesso Que os zumbis dão acesso Até nós E o bom dessas gameplays, galera Que a gente faz em dupla É que A gente consegue Pois é, é bom essas gameplays Eu dei pausa aqui Pra ajudar o volume É bom essas gameplays em dupla Porque Cês podem assistir várias vezes Até o mesmo vídeo Pra ver o ponto de vista diferente Tipo, por exemplo A gameplay que eu postei De Rocket League Tá aí no card Se vocês quiserem assistir Depois com o Eduardo Com o Dudu Meu primo, né? Dá pra assistir várias vezes o vídeo De diversos pontos de vista, né? Tipo, o lado da gameplay dele E o meu lado da gameplay Tá, a gente passou da primeira onda aqui Eu posso comprar munição pra realstorm Mas eu não tô afim Na moral E a gente tem que passar pra ali Ó, 750 conto Pra gente ir pra lá E a realstorm é 250 conto Só não tem nenhuma de 500 conto, né? É bom ir só no headshot Nessas partes Que a gente economiza bala E é bom que essa daqui também Que ela dá um tiro só Não dá dois Dá três, na verdade Não, não adianta A realstorm gasta três Ela gasta três também Pra matar Eu tenho mania De não estar precisando Recarregar e recarregar É mania Muita mania Já ligou o gerador, Vini? Já Eu tenho 660 de grana O Vini tem 1140 Bora logo Vamos logo pra lá, pra lá Pra lá, pra lá Pra lá, pra trás Ó, liberou o portal, né? A gente vai andando Ó, eu sempre compro essa escopeta O Vini não tem mania de comprar ela Mas eu sempre compro Que é pra garantir as mortes, né? Dos zumbis É aquela Geralmente é aquela arma Que dá garantia Que você vai conseguir matar os zumbis Tranquilo Eu tô aqui aniquilando os zumbis Só no headshot, velho Eu tô só com... Vou dar um headshot na cabeça Na moral, eu errei 6 balas Agora, sim Tô 200% brabo Ah, mano, eu tô errando muito tiro Que merda Eu tô brabo, meu Eu tô brabo É que tem uma punk aqui Que... Não deixa eu matar ela Punk meu queixo Punk meu queixo Quem lembra ainda o meme Quem lembra ainda o meme Já foi até esquecido Nessa mesma Vou pegar aqui, ó Carta inteira, rapaz Vou consertar as paradas Ai, que susto, velho Que susto, velho Que susto o cara aqui, mano Peguei um negócio pro souvenir já Souvenir, galera É... É uma parada que... Dá... Uns... Especiais pra gente Por exemplo A gente precisa de 3 moedas pro souvenir Pra tirar alguma coisa especial de lá Por exemplo Pode ser uma torreta Ou uma... Uma granada diferenciada Uma granada bem louca Ou algo do tipo, entendeu Dá um poder especial Esse aqui é o souvenir Joguei uma Faltam duas Foi que nem ela falou aí Tá vendo? É isso mesmo Vini tá muito calado nessa... Ai, Vini Que me assustou, velho Foi mal, mano Eu tô calado, velho Porque geralmente quando... Geral... Não, quase sempre, né Sempre Eu jogo sozinho Então... Eu não... Eu não tenho nenhuma linha De ficar conversando Até porque eu me desconcentro demais, velho Porque eu começo a falar besteira Eu começo a pensar no que eu tô falando Eu também, tipo Eu começo a gravar E tenho que falar E começo a falar coisa sem nexo Sem nexo Teu cu é o cabelo Meu pão é reflexo Tá vendo? É esse tipo de coisa, cara Eu acabei de falar uma coisa sem nexo Eu falei sem nexo É esse aqui o portal, galera Tipo, tem 4 luzes aqui Vocês tão vendo? Daí tem 4 portais espalhados por aí Que dão acesso até esse Cada portal vai acender uma luz dessa E eu não sei o que acontece depois A gente vai ter que saber Só sei que a gente sabe Que vem um boss, né Um chefão aí pegar a gente Bota lá no souvenir Pegar dinheiro, cara Caraca, eu achei bi ou lança Money, 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 money Tem um zumbi, né Será que agora é o palhaço? Tem uma onda que vem palhaço, mano E aí vem uns palhaços muito loucos Matar a gente É, gente Sei como é que o menino morreu do coração Ele tem medo do palhaço Tá aí, comprei meu banjo Cara, é... Pelo simples fato de eu ter uma arma Ah, tá Aí mata Aqui tem coragem É sério mesmo? É sério Cara, tem um negócio nuclear ali Então se tu se sentisse vulnerável Ao palhaço Tu ficaria com medo Ô, menino Vai cair aí Mano, eu me sinto vulnerável Até na frente de um pato Esse nuclear aqui, galera Ele literalmente Extermina todos os zumbis do mapa Todos, todos, todos É como se tu realmente lançasse uma bomba nuclear Mas como a gente é fodão A gente não morre pra essa bomba É, ué Atrás de ti, viado Pra que eu sou Mas como a gente é fodão NÃO Peguei dinheiro Eu tô com 4 mil contas Olha, eu acho que nessa onda agora Vai vir os palhaços Então a gente faz a onda do palhaço E vara pra... Os portais, né Porque já tá na hora É o objetivo do jogo Medusa Que merda é essa? Tu roubou meus souvenirs Vai transformar eles em Preda É que eu vou... Vem, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Vem Escureceu, escureceu Agora escureceu é palhaço, mano Escureceu é palhaço Os palhaços vêm E comem Ó, eles explodem esses viados Aí a gente sempre se amontoa num canto aqui Porque, né É mais fácil Mais fácil que dar tiro neles Mais fácil que tirar a dança de palhaço Mas dá uma vez Ai, que susto Eu não sei o que que eu falo Que susto pra tudo, mano Ei, Viní, tô roubando Tua esquiva aqui, mano Pois é, mano É por isso que eu saí Eu matei Eu sou bem macho Mas onça Eu aposto que tu não mata Eu sou... Não é? Sergão beijanteiro Mata a boa de onça Ei, não fala isso Quem sabe tem um... Ai... Um biólogo assistindo Um biólogo, nada a ver O cara do Ibama assistindo É, ó Munição Máximo de munição Beleza, acabou a onda Vamos logo embora vir Dá logo teus 10 mil aqui Conto É extorsão aqui nessa Nesse jogo Tem que pagar pra ir pro lugar É muita sacanagem Bota logo mais 1.200 conto A gente ir lá Ativa lá A gente vai lá ativar o portal Enquanto eu ligo o portal E a gente vara Deu o gerador Então só come Peraí que tem um cara Deu o tiro no pé dele A gente viu o portal Vamos varar Ô louco meu Mó brilho É o que? Ih, otário Não consegue sair do buraco Vamos lá Que agora vai vir muitos zumbis Tá ligado, né? Por isso que eu te falei Que é bom ficar aqui Nessas partes Porque a gente pode correr Granadas infinitas Na verdade o meu é violança Então Não teve graça Não teve graça Ah Sai daqui, ô véi Sai daqui, mano Corre, corre, corre Corre, corre Só corre Não, não, não Não fique um canto Sai daqui, ô Há um nuclear agora, hein? Nossa, ninguém ganha agora Há um nuclear, hein? Há um nuclear, hein? Ah, sai daqui, meu Some daqui, meu Tô louco, meu Vini tá matando todo mundo Acabou a minha arma Cara que eu usei essa frase No meu vídeo de CS Tu lembra? O Vini tá matando todo mundo Tu lembra? Tinha um Vini Um bot Vini Ai, ai, velho Esse policial é do mal Tem que dar dois headshots nele Pra ele ter como headshot único Vamos lá, Vini Vamos pra cá logo Tem quatro mil Tem três mil Não é mais Vamos pra cá agora Não é essa arma aqui Que eu quero Na verdade, Vini Vai pra um lado Que eu vou pro outro Tá bom Aí a gente abre dois portais Mais rápido, nego Que bem que eu peguei O lugar pior, né? Que tem Agora eu vou pegar Minha metralhadora Tranquilo Não vou usar ela agora Porque eu não soltarei Vou usar ela quando for necessário Eu tô correndo Pra ativar o portal Porque o meu portal É essa arma é mais longa, gente É uma fome Sério É o que? Marconha Marconha Beleza O Vini tá com uma hormona Eu tô com uma hormona Será que a gente vai perder? Com certeza A gente é muito ruim, velho Tem que ter noção Quando aparece o boy Já era Beleza, eu voltei E vai vir muito nele Vai vir muito nele Ué, Vini, volta Já tô lá no centro Já entrou no portal Tem só o último Tem só o último Não vamos montar pro último Tem um zumbi vivo Tu tá ligado Porque não acabou a onda, né? Eu acho que já dá pra gente ir Se tiver grana Eu tenho mil Tenho mil, né? Bota mil aqui Que vai ficar faltando só mil E a gente corre Bota mil lá Caso alguém tenha dúvida Porque eu já passei várias vezes por isso Essa cabecinha aqui É a cabeça desse Ai Tá lá na frente Desse robô aqui Que não tá aqui Esse viado aqui Desse aqui Ele Ele gera desafio pra gente E eu não sei o que a gente ganha Porque a gente nunca conseguiu Todos os desafios Porque meio que o desafio dele É matar tipo Cinco zumbis A corpo a corpo Isso é difícil demais, velho Falou quase chorando Mas é, velho Falta só o meuzão, né? A gente precisa só o zumbi Pra eu poder jogar O resto do merda do jogo Até aqui, ó, viado Que deselegante Pega esse óculos Que eu soube, né? Me deram uma dica aí De que com esse óculos O boss Que é o bichão grandão Não enxerga a gente Ou seja, fica mais fácil Beleza Tá mais difícil de matar o zumbi agora Que seja uma torreta Que seja uma torreta Fica olhando pra trás, pessoal Tem bicho vida atrás aí Cara, acabou a onda Mas eu não ia acabar É o que? Vou pegar minha arma boa Eu tenho que correr Eu tenho que correr Eu tenho que correr muito Eu tenho que correr muito Não vai cair, velho Por favor Espero não cair Se eu cair, acaba o vídeo Morte súbica Beleza Só uma shotgada agora nele E eles morrem Ai, que alívio, mano Essa morte súbica Fala a boca aí, ó Doidão Peguei granada sem tex Sem nex Granada sem nex Eu sei que era o zumbi Peguei granada sem nex Mulher veio correndo igual uma doida Bora, mata lá o que tá acabando Vou usar o pele queimada O zumbi me encostar, mano Ele queima Queimar até o inferno Olha que um viado aqui, ó Para e reabastecer seu baralho de cartas 3 dias Que doida, é? Vou gastar grana com essa merda Tu já tem em milzão, velho Já tem em milzão, bora logo A gente tem que só ativar um, né? Tu já tem mil e duzentos e pouco Porque tem uma passagem também pra ativar lá Eu acho que agora que é o boss vindo É a nove ou dez, tu lembra? Eu não consigo ver a rodada aqui Ele tá vindo Tá vindo o espaço? Ativa o portal rápido, vambora Ah, essa arma aqui também é muito boa Vamos vim Viado chato Não pode ficar aqui pra apanhar o tio Eu não quero que o bolo... Eita Se sobrar um zumbi, não mata, mano Ah, eu tenho um, eu cheguei mais dinheiro Fica aqui, fica aqui, metralha Metralha, metralha A gente vai ficar um pouco em silêncio agora Porque é concentração, né, galera Essa parada vai explodir Mano, é muito... Peraí que eu tenho que pegar um negócio de munição lá Ah, não dá Vai explodir Beleza Peguei Máximo de munição Ganada sem nexo Beleza, vim, vambora Onde é o... Ah, lá embaixo, o portal Puta Ferrou Vai, dê pro caminho aí pra gente passar Nossa, mano Sempre foi mal Deixa o cara aí no chão Deixa ele Ele pode ser o último zumbi Provavelmente é ele Então deixa aí, vambora Ah, de fato, tem que ligar o portal É aqui do lado Beleza Eu vou tentar botar esse vídeo, galera No máximo sem cortes Pra ficar bem... É... Sem entender como é que é o jogo, né Aí, a gente conseguiu tudo Tá, conseguimos tudo Vem pra cá, vem pra cá Ah é, temos que ir pra sala... Temos Temos que ir pra sala, né Voltamos pra sala de cinema Porque a gente já veio só até... A gente chegou aqui A gente sabe que dá pra melhorar nossas armas aqui Porém, a gente nunca tem 5 mil pra melhorar, velho Então a gente não sabe o que tem que fazer aqui E o boss fica muito perto daqui É, tipo... Olha Literalmente a gente tá ali na sala de... É, dá pra gente tá ali na sala de cinema De acordo com a história do jogo A gente tem 10 segundos aqui, ó Contando Vamos dar uma enrolada aqui, né Vamos sentar aqui, ó Fazer um ritual Vamos tentar 5 mil Bora tentar A gente não tem mais nada pra abrir Ritual Goodbye Beleza, voltamos Ai, tem um viado aqui Nossa É a última zumbi, relaxa Mano É sim Pega essa parada aí Pega essa parada aí Peraí, peraí, relaxa Calma Vamos lá, vamos lá Ele não morre mais com um monte de tiro, mano Que sacanagem William, com certeza que ele não é o último Não, ele é o último portal que precisa pra ser aberto Não, é o último zumbi Que merda é essa? Que foi? Mostrou! Ele tá vindo? Tá E agora? Eu vou usar o vinho O que eu faço com isso? Ui, ele tá atrás de mim Relaxa, relaxa Socorre, mano O Rafael falou pra gente Socorre O Rafael enfrentou Mostrou e disse que conseguiu matar Socorre Eu tô matando ele Eu tô matando Eu acho Socorre Eu tô com a cabecinha agora Eu caí Eu caí Puta merda NÃO Droga É isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Se você quiser mais vídeos Comenta aqui embaixo Desculpa pela resolução da tela Porque a gente tá dando um jeito aqui ainda No PS4 pra gravar com uma resolução boa Ih, eu senti o cara panando minha boca Beleza, mano Namorado Beleza Assiste os vídeos que vão aparecer na tela, galera Valeu Falou Dá tchau, vindo Tchau Falou